Então rapaziadinha, pega a visão, tamo de volta aqui com mais um vídeo, mais uma reação naquele naipe, tá ligado? Vamos tá reagindo hoje as verdadeiras mitagens do quilo A, cê lembra do quilo A? Tudo que cês vão no que cê me passa, parece um nome de comida aqui, mano. Do menorzinho lá, tá ligado? Lembro dele sim. Aí! O menorzinho é bravo, vou falar que não. Sinistro. Porra, que novo vídeo pesado. Então rapaziadinha, olha só, tem uma nova função aí no canal, mano, que cê já membro, tá ligado? Nova aba do canal. Quem puder ajudar se tornando membro do canal, tá ligado? Por um preço acessível, vamos tá agradecendo demais, tá ligado? Isso aí vai ajudar demais nos novos equipamentos pro canal, no engajamento do canal, tá ligado? Então brigadão aí, quem puder, quem não puder também, brigadão, tá ligado? Se você não for no canal, quer ajudar no engajamento também, mano. Fota lá, se inscrevendo, deixando aquele like, isso aí falta bastante. Ativa a sininho de notificação, todo dia tá tendo vídeo novo no canal. Sério não, sério não, mano. Todo dia. É isso aí, tá ligado? Eu que eu digo, é todo dia. Bó pra reação. Não vou nem comer, vou comer aqui com vocês, gente. Não comer aí, mas chega de comer. Eu sei, isso aí que eu faço ele de metade. Fua, três, dois, um, foi. Fui, parou de novo. 1x1 para que o ideal é que a gente pode ver que a gente não pode ser 3 pontos 3? brinquedos todos os movimentos bora cria a parte com mais gosto pô salve rapaziada que vou aqui na voz e como prometido aí eu trouxe pra vocês um vídeo de mitagens como eu tinha dito no outro vídeo. Bom, deixem aí nos comentários, tipo, mitagens que vocês querem de personagens ou de outros animes e quem eu escolher eu vou tá deixando o... todo bugado. Mas enfim, agora vamos panos. Bom, eu sei que você assistiu muito anime, né cara? Eu sei, sei. Você tá no vídeo de mitagem de anime, ou seja, você não assiste anime. Óbvio que não, você assiste sim, cara. E é por isso que eu vim apresentar pra você Kenji Sensei Academy, aonde você vai aprender, entender e falar japonês, cara. Você acredita? É verdade. Parece que ele tá no japonês. Bom, pra quem tá a fim de aprender umas liga nova aí, meu irmão, o link vai ser o primeiro aqui na descrição. E agora, bora pro vídeo, velho. Tipo, vai vazio. Tipo, babão. É, o t*** não vai ver. OOOOOHH!! Think of this. Do I hate! Hahaha! In-Narmission de, 家族は殺さないよ. 家族は, né? Nossa, esse oi Nossa, oi Nossa, oi O que? Ele tá? Cara, é sinistro Olha o tamanho da unha Caraca Caraca, dá uma olhada Olha esses olhos Olha essa mão Que isso, gente? Olha o episódio que ele... Ele tá lembrando ou ele matou o cara? Nossa, ele matou só na unha Ai! Na unha Ai, cadê essa? Eu sei que ele matou Isso é isso Eu sei que ele matou É isso Eu sei que ele matou Que que ele matou? Eu sou oi Ele matou O que? Ai a cara dele assustou pra carinha. Ai! Ora? Sem escolha pra nada então, né? Tu tá morrendo. Sai a sua? É que o olho perdi, não apareceu. Ai! Boca! Ai, vou falar boca agora pra todo mundo. Boca! Tranquilão! Morreu? Mó paz! Era de louco! Oh, não sei. É um homem dele. Eu acho que ele tinha que ter o poder de matar só com o olhar, gente. Olhar 43. Que brinca isso, mano! Tadinha! Caraca, bem! Ai! Rambou a cabeça! Caraca! Caraca! quebrado acho que é a mãe dele sério? eu acho é um robô caraca doqueou é um robô nossa e eu quero falar oi é um viro oi eu sou oi 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 Robert cause I'm too a little bit more than I am Don't die Well, no can and then when I was Smart Oh, I really did it Oh my god I did it It's real What the hell do I have known? I don't want to attack you Tied over You're okay? Oh my god It went like this What's happening Oh my god He's quiet Oh my god I need to Olha o olhar Ah, fica na mão, cara O que é isso? Não! Retorno! Masadora! O que é isso? O que é isso? Quase que ele teleportou É, teleporta Parecia o cartinho de o Guiô Tá ligado? Hum? Apenas um trago Já é um trago Não há mais uma hora Não há mais uma hora Todos estão dormindo Não Sai dinheiro? Caraca Animador Ele estava aqui todos dormindo O cara pegou um pedido O cara pegou um pedido E ele estava com um saco lá Todo mundo apagado no chão Ah, tá ligado Então, a pergunta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles não podem ver! O que é isso? 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 Claro que não É um olho Cala a mão, né? Cala a mão Cala a mão Ah, isso nada Não, eles devem ter sentido político Sim O que é isso? Ele pode ficar só que se foe Uma cooleira de choque, eu acho A do que é isso? É um homem Tipo, o cara se lutar Esse homem É um homem Para o homem Pra ele não ver A sua mão A sua mão É uma coisa Quer dizer Caraca O que é isso? Isso tá seco, tá gru... Não é? É isso aí? Nossa, olha só. Ele fica com as duas rodas. Não é? 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 Será que é o meu problema? É isso aí? 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 Eita! Eita! É isso aí? É isso aí? Agora que agarrou o crepe! Caralho, maluco! O maluco é brabo! Mano, ele segurou o crepe! F***! O que é isso? 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 Agora? Mata, não! Mano, parada é essa! Eu não tenho os bichos feios, hein? Caraca! Eu pulo no bóra, as mochila tá cheia, a voz e vento, nada fácil de ensinar, você viu? Caraca, meu! Boa, só na cabeça, cara! Boa, só na cabeça! Boa! Boa, só na cabeça! Não! Mulele, ele juntou uma lina pra mão pro cintiú! Quem me deu a cabeça para a mão? Ele perforou o peito do cara! Caralho? Não, pra mão! O poder dele tá nas unhas Chegamos no final O finalzinho ele foi igual homens de preto ali Qual? Eu nem vi homens de preto É vestidinhos ali socialmente Eu tô falando do que tem a ver Ah tá, eu pensei como homens de preto Eles tão pegando uma caixa e diz Tô falando das vestimentas deles Não, mas eu curti o vídeo assim de mitagem, tá ligado? Porra, gente, quem fez esse desenho? Eu não tô falando do anime não Eu tinha comentado com você da outra vez Eu não tô falando do anime Eu tô falando da pessoa que criou ou o desenho Ah, o desenho sim O desenho também Ah, e quem tinha com esse arte? O gráfico, né? Aham A arte, arte visual Cara, o olho dele assusta mesmo Não, trabalhando bem demais nesse personagem Personagem é sinistro, tá ligado? Olha o que esse garoto Fizeram na intenção de traumatizar mesmo Porque, pô, onde você passa Você marca e já sabe quem é ele, tá ligado? Mano, o vídeo ficou sinistro aí, tá ligado? Canal do Quilua também, rapaziada Mano, parabéns a ter leitinho de curtir, tá ligado? Eu curto bastante esse tipo de vitimitagem Essa musiquinha anima O Mazinha é engraçado, né? Ele vai falar de cada coisinha assim maneiro Esse aí também foi maneirinho Esse aí foi do canal do... Esse aqui não foi do Mazinha, não Foi do canal do Quilua É o Quilua Entendeu? É o Quilua Mano Entendeu? Você não entendeu, mãe? Vai ficar sem entender Entendeu, mamã? A gente grava, você vai estudando Vai gravando Não, ela tá anotando aqui tudo Que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Antes de cair os dentes Minha mãe aprende Fala, Gabriel Olha aí Então é isso aí, rapaziadinha Chega o momento de mais uma reação Se você assistiu até aqui Brigadão, tá ligado? Porque é mais vitimitagem Só vocês comentarem Que a gente vai reagir, tá ligado? É isso aí, tropinha Quer ajudar o canal? Já se inscreve Se inscreve no like Não falei Sei lá, eu não faço Eu vou na live Sei que isso aqui é como a sigla Sei que isso aqui é como a sigla do mal, gente? Eu acho que é, tá ligado? Vou parar de fazer isso Vou fazer o coraçãozinho É isso aí, rapaziada É isso aí, a gente estraga E olha, estraga Eu já ia falar estraga Estraga É isso aí, tropinha Valeu, é nóis Fomos Beijo, gente Beijo, gente